É, tivemos problemas... Combrança indevida na máquina de urso, é. Não dá pra ganhar todas, hein, amor? Ela tá aqui... Ela tá entrando em contato aqui com... Chegamos aqui, meu... carro do Schumacher... Stock... 47 Max... Tem uma diferença... Ele tá pilotando e ele tá o nome. Tem você também. Tem, com certeza que é. Tá só me esperando. Enquanto isso... É choque. Vai ter essa mulher dormindo. Não podia deixar de vir... E ver os ursos... As máquinas gigantes de urso... Gabriel gosta. Essa máquina aqui que eu não sei direito. O que que tem que fazer? Que é um urso só... O valor da tentativa é 10 reais. Mas ninguém ganha, né? Senão já acaba a brincadeira. E tira como? Amor... Como que tira o urso quando você ganha esse? Ah, sim. É verdade. Né? É... Deve cortar... Hã? Acho que ele ganhou na boca. Hã... Todos são. Ah, mas esse aqui... Acho que tá fácil aqui, ó. Esse maranjo já. Pera ali. Se ele der uma pegadinha... Esse aqui, ó. Se ele der uma pegadinha, já era? É. Se ele der uma puxadinha. Atualizando a cabela e... Mas é, cobrou? É, cobrou. É, tivemos problemas... Comprança indevida... Da máquina de urso, é. Não dá pra ganhar todas, hein, amor? Ela tá aqui... Ela tá entrando em contato aqui com... WhatsApp... Urso... É... Cataratas. Cataratas, hein? E quem tá por aí também é a Miranha. É que não parece, ó. Ela tá falando no vídeo, ó. Mas é um... Mas é uma parede... Quem é fã de... É quem? Quem é fã dos personagens... E... E... Super-heróis. Esmini... O Avatar. Veja o tamanho que eu ficaria. Nada. Um... 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 Um projetor gigante... É... Antigo? Deve ser um projetor... No cinema antigo que colocava o rolo... Do... Do... Do filme, né? Ó... Tem aqui, ó. A fita. Legal, né? Passava a fita... E aqui... E aqui projetava. Muito legal. Que isso? Que isso? Tava... Tava... Uma caminhadinha agora... Temos três horas até o horário do voo... Temos o shopping, só dá um tempo... Mas esse shopping não tem muito... Uma área de descanso, assim... Já tá muito confortável. É... Ainda deixamos as nossas coisas ali no depósito do hotel... Fazemos alguma coisa aqui... Dar uma voltinha... Dar uma descansada... Conhecer mais um pouco aqui da... Dos arredores... Do hotel aqui de Foz... Mas a viagem foi maravilhosa, né? Muito boa. Deu pra curtir bastante... Hoje tá o... O melhor clima, né? O dia de ir embora é sempre mais forte. É... O dia de ir embora tá... Bem quentinho, bem tranquilo... Mas valeu a pena. Então nós estamos em casa, curtindo a nossa casinha... Pracinha aqui... Ao lado do shopping... Pegar um solzinho... Urte um pouquinho do sol aqui... Uma descansada, né amor? E hoje eu ainda tenho que... A hora que chegar em casa... Eu vou tocar em... São José... Os Pinhais... E logo após a gente vai lá pra Joinville... Na América... Então meu dia hoje tá corrido... Não dá pra... Acelerar muito não... Eu vou parar lá pelas... Seis horas da manhã... O fim de semana... Também só para no domingo à noite... Graças a Deus, né? Acelerar muito de raiz... Aqui do lado do pitandeias... Aqui do pitandeias... Não quer fígado? Tá bom? Tá bom? Tá bom... Agora... Tem macias não? Você não morou no mato? Não... Não... No mato não... Nem vai nada... Moro na cidade, lá, né? É interior... No interior... É legal... Últimos momentos aqui no hotel, fazendo aquela horinha básica, antes de ir para o aeroporto, né? Vê quem vai entrar na fazenda, o Algo Nois, né? Tomar? Algo Alô Record, chama aí Fabrício Ramos, canal Fabrício Ramos, Carelli. Chamar só ex da Jojo Todinho e mãe de Bia Miranda, chama nós, chama nós que a gente produz conteúdo melhor. Estamos aqui no aeroporto, estamos fazendo uma sériezinha, filmes, Netflix para ver. Você quer assistir? Algo legal, hein? Algo legal. Logo, estaremos em casa. Deixa eu te escutar, não sei. Deve terminar. Nossa, assiste aí, então. Tua sériezinha favorita. Tá parecendo uma executiva. Executiva do Netflix. Já que estamos sem fazer nada, vamos experimentar o alfajor, tipicamente argentino. Será que ele é aqui no argentino? Ah, é, né? Ó, Buenos Aires. Vamos lá. O que é lá? Vai captar. Muito perto. O melhor é que eu já comi na vida. Nossa senhora. Fofinho. Aqui você vai ver a diferença. Ó. Show ou não? Normal. É bom mesmo. Ah, eu curti. Hum. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri